Música Ai, isso aí é a vida! Maquiagem, amiga! Vamos de maquiagem, hoje usando, testando, porque eu não usei nada ainda Produtos da Intense de O Boticário Falta nós, se eu não me engano, a máscara de estilos, nós vamos falar sobre isso Então, se você gosta da Boticário, deixa o like do amor, minha amiga Já deixa o seu like cheiroso, maravilhoso Se inscreve no canal, tem uma playlist aqui com vídeos da Boticário Com resenhas, com produtos da Boticário, então se inscreve, fica por aqui Porque muitas outras coisas irão vir, tá bom? Vamos começar essa make Bem, o que nós temos aqui? Eu comprei a base, tá? Aquela base da Matte Superfix Vou colocando o preço pra vocês aí embaixo, ó Comprei essa base aqui Todos esses produtos, comprei com a minha amiga Michelle Aí eu pedi pra ela essa base aqui, ó, Matte Superfix Na cor escuro 1, eu espero muito que dê certo Comprei também a esponjinha, ó, da Intense Que ainda não usei Não, ó A esponjinha da Intense também veio, ó, pra gente poder testar, usar com a base Então nós vamos ver agora Vou até umedecer aqui, ó Vamos ver agora se a esponjinha é boa Ó, tô imedecendo com água, tá? Ó, água Vamos ver se a esponjinha ela é boa mesmo Eu assisti alguns vídeos no meio do ano, o pessoal falando dessa esponjinha Vamos ver se ela é boazinha mesmo Ó, umedeci Ela não cresce tanto, não, depois de úmida E vamos ver a base, se a base vai dar certo no nosso tom de pele, né? Fala aqui que ela é uma base Cobertura média para alta Controle de brilho ao longo do dia Base líquido da Matte que tem aí 25ml, tá bom? Ai, tomara que dê certo! Aqui, ó, a cor Eu acho que vai dar, gente, tomara Vou colocar diretamente Ó, a embalagem é bem bonitinha, ó Eu não tenho nenhuma base da Boticário Eu acredito que não, ó A embalagem bonita Eu comecei a passar a base, mas o Nardia tá querendo começar a coçar Ó, tem esse biquinho aqui, ó Que eu gosto bastante Então eu vou colocar assim, direto Ele é meio molenguinho, tá? Ele não é tão... Ele não é durinho, não Ó Tem uma textura aí Mais molenga Parece até com a textura da base da Eudora Já que são tudo parentes, né? Ó Vou colocar aqui Aqui também mais um pouquinho Desse jeito E vamos espalhar agora com a esponjinha Que ela não fica tão macia, não Mas vamos lá Ó Amores Como é que ficou a base Será que ficou bom no meu tom de pele, ó? Eu achei que ele ficou um pouquinho oxidado, né? Fugiu um pouquinho só Na minha cor Mas eu acho que tá bom Porque vai corretivo aqui Um pouquinho mais claro E a base ficou bem bonita A base ficou bonita até na pele Gostei Do acabamento dela, ó Ela fala que ela é seca, seca Mas ela... Assim que você passa Ela não seca na hora Né? Pode ser que depois ela senta E fique mais sequinha Porque eu sinto ela na minha pele Não sinto ela sequinha, sabe? A esponjinha tá ok Ela não é tão macia, não, gente Ela é um pouquinho durinha Mas é ok Nada de tão espetaculoso Pronto Fiz isso É... Queria esperar a base secar um pouquinho Mas a gente não tem tempo Ela não tá molhada, molhada Não, mas tá vendo Que transferiu aqui pro meu dedo Então eu vou esperar ela secar um pouco Agora do nosso corretivo Ao nariz coçando O corretivo que nós temos aqui, ó Esse daqui nessa caixinha Que parece mais um batom Eu peguei o claro médio, tá? Porque vocês sabem Que eu gosto de corretivo mais claro Pra fazer iluminação Eu vou deixar claro de novo isso aqui Porque tem muitas meninas Que chegam aqui e comentam Nossa, o nosso corretivo tá muito claro Claro pra você É pra fazer iluminação, amiga Tem que ser claro mesmo, entendeu? Eu gosto nessa parte de iluminar Tanto que essa base aqui, ó Eu achei que ela ficou ainda Um pouquinho de nada Mais escuro que a minha pele Mas quando eu vir Com esse corretivo mais claro Ele vai dar mais certo, tá? Vou deixar a qualidade aqui, ó E vou tá aplicando o corretivo Se você fala se é má De alguma coisa Corretivo 8 gramas Deixa eu ver aqui o modo de usar Aquela parte também Que não parece Mas faz toda a diferença O corretivo de Intense Disparça pequenas imperfeições E diminui a aparência de olheiras Uniformizando o tom da pele Sua textura é levinha E bem fácil de aplicar Você com visual ainda mais valorizado E uma pele perfeita Eles vão parar de coçar, gente Vamos lá Vou colocar aqui, ó Nossa, ele é bem mais claro, né? Nem eu esperava que ele fosse Tão mais claro assim, gente Bem mais claro mesmo Eu achava que ele era Um pouquinho mais escurinho, né? Eu coloquei esse tantinho só Vou pegar um pincel aqui, ó E vou esfumar Gente, ele é muito claro Vendo aqui no espelho Também tá bem mais claro Ih, será que vai dar certo? Se ficar muito Vou colocar um pouquinho de... Ó Vou colocar um pouquinho de base Junto aqui Tá misturando, né? Na verdade, né? A base embaixo Com o corretivo Olha, gente Ai, que luta! Ficou muito claro mesmo O corretivo É pra ser claro Mas não tão claro assim, né? Eles são cheirosos Têm um cheiro gostoso, sabe? Ó Ficou muito claro Vou ter que arrumar com a base Esse lado aqui já ficou melhor, né? Mas esse ficou muito claro Acho que melhorou Acho que agora deu, né? Deu uma esfumada aqui, ó Junto com a base de baixo Mas parece que deu certo Ó Tá Vou limpar minha sobrancelha Tirar a base que tá na sobrancelha Tem dois produtos Que tá em falta Eu até pedi pra mim Mas ficou em falta Que é o rímel E o lápis Pra sobrancelha, tá, gente? Então A sobrancelha eu vou deixar sem nada mesmo O rímel eu vou usar outro De outra marca, tá? Mas chegando Eu faço outra make pra vocês Com todos os produtos juntos Porque afinal de ano Aí fica faltando Matéria-prima também Então Saluda Que você já sabe Gostei do corretivo até Só que eu achei que ele ficou muito claro Essa cor aí Claro médio Eu achei que ficou bem claro Mas depois misturando com a base Dá certo Talvez eu coloque um pouquinho dele No braço assim Um pouquinho da base Mistura Tá chegando na cor que eu gosto Então dá pra fazer uma misturinha, né? Ok Vamos para o pó Ó O pó que eu tenho aqui Pó compacto 5g É a cor Médio É a cor médio Ai, tô com medo agora Não abri ainda É a cor médio Vamos ver Não lembro se tinha muitas, muitas cores Ah, não Vai dar certo Ó Esse é um médio Então acho que vai dar certo, né? Como é confuso As cores desses negócios Essas makes da Intense Esse aqui já é um médio Já é da cor da minha pele Vai entender Ó Ele tem um espelhinho Tá vendo aqui? Um espelhinho E vem com uma buchinha também, ó É bem bonitinha A embalagem Bem firme Bem Bem boazinha Vou passar aqui o pó todo Ó Todo o rosto Ah Parece que deu certo, né? Só não vou passar aqui embaixo No ar Aqui, ó Que eu vou passar um pó mais claro, tá? Mas o pó deu certo, ó Ficou bem bonito na minha pele, né? Esse pó da Intense Esse já é o médio Médio É nem escuro É o médio Então cuidado na hora de comprar, tá, gente? Vão comprar de preferência pessoalmente Comprei pela Pela revendedora Mas vocês vão pessoalmente que é melhor Pronto, mores Agora vamos para o nosso blush Ó Comprei também o blush A cor que eu peguei Foi o coral tropical Que tem aí Três gramas, tá? Vou abrir aqui com vocês também Não abriram Não vi nada Não vi nada, gente Estou aqui Ai, que bonitinho Ele é clarinho, né? Não é tão escuro Não E tem uns Uns brilhinhos Bem no fundo, ó Tá vendo a corzinha dele? Ele é assim, ó E tem uns brilhinhos Eu não sei se vocês vão conseguir ver o brilho Porque ele é bem fininho mesmo Mas a corzinha dele é essa que vocês estão vendo Eu vou tentar colocar No meu côncavo E também na minha bochecha Sim Vamos fazer o nosso As nossas artes aqui Usando blush No olho E nas bochechas Tô limpando aqui o pincel Tô limpando aqui o pincel Vou pegar aqui, ó Vou colocar aqui na pálpebra Pálpebra não No côncavo Nossa, fica bem sutil, né? Olha Fica bem levinho Ó Quase nada Daí na bochecha Também vai ficar assim Eu gostei dele no olho Achei que ficou bonito Ficou bem leve Uma make dia, né? Só colocar ele Bastante máscara de cílios Olha Que bonitinho Ai, achei fofo Ó Esfumadão Esses pincels que eu uso assim, gente De espumar É tudo do AliExpress Tudo pincel da China, tá? Sempre me perguntam Que pincel é esse? São os pincéis da China Que eu tenho aqui Tenho vídeo no canal aqui Não sendo todos Vou colocar agora o blush No lugar que tem que estar Que é na bochecha Eu gostei dele no olho Achei na bochecha Vai ficar bonitinho também Tô limpando aqui o pincel também Ó Peguei aqui Ó Ele fica bem leve Tá vendo? Ai, eu gosto de blushes assim, ó Só Tipo Saúde mesmo Aquele arzinho de saudável Ó Gostei do blush Vocês gostaram? Fica bonitinho, né? Fica bem leve Com ar só de saudável Ó Colocando mais Só pra vocês poderem ver bem daí Pronto Tá lindo Amei esse blush Cheio lindo Então a cor dele É o coral tropical Tá? Da Intense O último que nós temos aqui É um batom lápis Da Intense também Instalip mate Ele é mate E a cor dele é o vinho Sabe que eu amo esses tipos de cor Né, gente? Que é bonita e nós Ó E eu amo batom lápis Porque ele ajuda Facilita na hora de aplicar Olha, ele é bem bonitão Vou colocar ele Ele é mate Mas ele não é aqueles Aqueles mates seco, seco, seco Sabe? Não é não Ó Bonito ele, né? Minha roupa tá descascando Como sempre Gostaram desse batom? Achei ele bonito? Ai, eu achei ele bonito E ele é fácil de passar Sabe? Ele é bem confortável Ó Assim Esse batom vinho Borrou aqui, ó Dá uma limpadinha aqui Assim Ah, achei bonitinho, gente Ó E pronto Dos produtos da Intense Foram esses, tá? Faltou o lápis de olho E faltou a máscara de cílios Que tava em falta Como eu disse pra vocês, né? Eles não são matéria-prima Então entrou em falta Mas o pó O pó O batom O blush A base E o corretivo Eu adorei Eu amei esses produtos Eu achei que deu muito certo Na minha pele Graças a Deus Só o corretivo que ficou Um pouquinho mais claro Mas misturando os dois Ó O corretivo com a base Eu acho que eu chego no tom Que eu quero Então Eu adorei esses produtos Michele Amiga Quando chega meu rímel Você me fala, tá? Porque eu vou querer ele sim Agora Como eu tô sem máscara de cílios Eu vou passar a máscara de cílios E já volto Pronto, amor Coloquei aqui um rímel E assim que ficou Nossa make Usando alguns produtinhos A maioria, né? Da Intense De o Boticário Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like do amor aí Bem bonito Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Se vocês têm algum desses produtos Qual outros produtos Vocês indicam pra mim Coloca aqui embaixo nos comentários Porque eu vou estar respondendo Porque eu vou estar respondendo todos vocês Fala no meu Instagram Pra gente conversar mais por lá Minha amiga E pronto Um beijo Nesse coração cheiroso Maravilhoso Da vida inteira A gente se encontra amanhã Seremos juntas novamente Aqui, tá bom? Beijo É um coração E até lá Tchau 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 Tchau